Olá, você conseguiu evitar a compra de algum produto embalado em plástico hoje? Quem sabe nos últimos dias, nas últimas semanas? Em caso no trabalho, tem reduzido a quantidade de plástico que descarta no lixo? Pelo menos tem prestado atenção nas embalagens que usa e descarta? Não, principalmente aquelas que são usadas uma única vez e jogadas fora? Um estudo divulgado pelo Fórum Econômico Mundial revela que a maior parte do lixo plástico que vai parar no mar é levado pelos rios. Os pesquisadores mapearam quais são os principais canalizadores desses detritos e constataram que a maior parte fica na Ásia. Mas o problema é global. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Em média, quase 9 milhões de toneladas de plástico acabam no mar todos os anos. Dos 122 rios que mais despejam plástico no oceano, 103 ficam na Ásia. 86% desse tsunami de lixo vem de apenas 14 rios do maior continente do planeta. Um estudo divulgado pelo Fórum Econômico Mundial revelou que entre quase 5 milhões e 13 milhões de toneladas de plástico chegam todos os anos aos oceanos. Grande parte dessa poluição entra pelos rios. Entre os 122 rios mais poluentes do mundo, 103 estão no continente asiático. Eles são responsáveis por 86% da poluição que é lançada anualmente no mar. Do restante, 8 na África, 1 na Europa e 8 ficam nas Américas Central e do Sul. Por aqui, os campeões em poluição são os rios Amazonas, no Brasil, e Madalena, na Colômbia. Os 14 rios asiáticos que mais contribuem com insumos plásticos são os rios chineses, Yantze, Xi, Huangpu, Dong, Chilzang e Hanzang. O Ganges, entre a Índia e Bangladesh, os rios Brantas, Solo, Seraio e Progo, na Indonésia. O Pazig, nas Filipinas, o rio Ihawad, em Mianmar, e o Mekong, que atravessa Tailândia, Camboja, Laos, China, Mianmar e Vietnã. A alta densidade populacional, a rápida industrialização e o crescimento econômico somados à ineficiência da gestão de resíduos sólidos provocaram o aumento de resíduos no continente asiático e os vazamentos para rios e oceanos. Segundo os cientistas, se essa situação não for alterada, em 2050 os oceanos poderão ter mais plástico do que peixes. Grande parte das embalagens de plástico não pode ser reciclada, seja pelo tipo de material utilizado, pelo custo, que seria muito alto, ou por exigir processos químicos muito sofisticados e, portanto, caros. A cada ano, 400 milhões de toneladas de plástico são produzidas em todo o mundo. Desse total, 40% são de uso único, ou seja, são jogadas fora logo após a utilização. Calcula-se que cerca de 5 trilhões de objetos de plástico estão espalhados pelos oceanos e vão levar séculos para se desfazerem. A cada ano, cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plástico chegam aos oceanos. Esse material é descartado em terra e levado pelos rios. Peixes, tartarugas e outros animais marinhos são as maiores vítimas. Eles podem ficar presos a esse tipo de material, que pode se tornar verdadeiras armadilhas. Ou confundem com alimentos e acabam intoxicados. Organizações de defesa do meio ambiente já recolheram inúmeras aves que morreram intoxicadas por detritos plásticos, que também absorveram como se fossem comida. Nós sabemos que o plástico se tornou um item indispensável no nosso dia a dia. Tudo envolve um tipo de plástico, certo? E a gente sabe da importância hospitalar, alimentícia, farmacêutica dos plásticos. A gente não pode vilanizar ele. A gente tem que saber como tratar, como fazer uma boa gestão desses resíduos. E sim, existem aqueles que, na minha opinião, não precisam existir, que são os plásticos de uso único. Que são conveniências que nós criamos, mas que são inconveniências para a sociedade. As mudanças climáticas e poluição plástica não têm apenas uma causa comum, mas uma solução comum, que é a urgente e completa transição para longe da economia fóssil e do plástico descartável, que é onipresente, parte disso. Diante desse quadro assustador, a Organização das Nações Unidas conseguiu apoio de cerca de 200 países para o controle da produção, uso e descarte de material plástico. Na conferência da ONU realizada em Nairobi, no Quênia, 197 países se comprometeram a buscar um acordo que estabeleça medidas a serem adotadas por todos com o objetivo de reduzir a quantidade de lixo plástico lançada no meio ambiente. O texto deve estar pronto para assinatura até 2024. A ideia é que siga os mesmos padrões do Acordo de Paris, destinado a conter o aquecimento global. Mas, entre os participantes da conferência da ONU, muitos saíram convencidos de que, antes mesmo da concretização do tratado, será preciso adotar medidas visando controlar a quantidade de embalagens plásticas, especialmente aquelas de uso único. Entre as principais opções neste sentido, seria o lançamento de campanhas em cada país, visando conscientizar a população a optar por embalagens de papel ou papelão. Não se sabe os impactos diretos causados pelo microplástico no nosso corpo, mas como eles funcionam como transportadores de outros poluentes orgânicos, poluentes químicos, que nós temos conhecimento desses impactos nos nossos organismos, já foi encontrado microplástico no pulmão, então isso também atrapalha nos alvéolos pulmonares, isso pode causar câncer, inclusive, e quanto menor o plástico, mais deletério ele se torna, porque ele é capaz de permear as membranas biológicas, ele é capaz de ser aderido pelas células e também, como foi visto recentemente, que já está na nossa corrente sanguínea, o microplástico já foi encontrado na placenta humana também, e agora, então, ele tem se acumulado nos pulmões e no trato gastrointestinal humano, e mais estudos são necessários para entender os impactos diretos desse microplástico. O Reino Unido também adotou algumas medidas visando diminuir o lixo plástico e deve anunciar outras em breve. Primeiro foram os canudos de plástico e os cotonetes, que não podem ser produzidos no país desde 2020. Agora, o governo britânico deve anunciar em breve a proibição de vendas de pratos, talheres e copos de plástico. A Escócia saiu na frente e já anunciou a proibição a esse tipo de produto. Estimativas indicam que mais de um bilhão de pratos e quatro bilhões de talheres de plástico são descartados a cada ano no Reino Unido. Daqui a pouco, a União Europeia adota medidas para diminuir o uso de plástico. E ainda, China lidera a corrida para eliminar esse tipo de embalagem. Não saia daí! A maioria dos 27 países da União Europeia vem adotando medidas para reduzir o uso de embalagens plásticas, principalmente as sacolas de supermercados. Entre as medidas já adotadas no âmbito da organização, está a proibição do descarte de material plástico em rios, lagos e mares. Os países membros são incentivados a adotar embalagens biodegradáveis e a população também. Até 2030, a União Europeia espera que todos os seus integrantes estejam utilizando apenas material reciclável ou de uso múltiplo para embalar mercadorias. A medida faz parte dos planos da organização para alcançar uma economia de baixo carbono, visando cumprir o Acordo de Paris para o combate ao aquecimento global. A China é o país que mais produz e usa plástico no mundo, mas ao mesmo tempo está à frente de muitos países na corrida para eliminar esse tipo de embalagem. Os chineses já impuseram várias restrições e prometem adotar outras ainda neste ano. Entre 1950 e 2015 foram produzidas 8 bilhões e 300 milhões de toneladas de plástico. Desse total, 79% foram descartados, 12% incinerados e apenas 9% reciclados. Neste ritmo, haverá 12 bilhões de toneladas de lixo plástico no meio ambiente até 2050, que levarão séculos para desaparecer. O lixo plástico invade facilmente o ecossistema e a cadeia alimentar, incluindo a humana, na forma de microplástico. Estudos mostram que, em média, cada pessoa ingere 5 gramas de plástico por semana. Esse é mais ou menos o peso de um cartão de crédito. Em 2008, a China proibiu os varejistas de fornecerem sacolas plásticas aos consumidores, o que permitiu uma drástica redução nos supermercados e shoppings. Mas a rápida expansão no uso de embalagens para entrega de comida trouxe novos desafios. A cada ano, o setor de remessas na China entrega mais de 50 bilhões de embalagens. A extensão de fitas adesivas usadas nos pacotes é de cerca de 40 bilhões de metros. Isso seria suficiente para dar mil voltas em torno da Terra. Em 2020, por conta da pandemia da Covid, o setor de entregas rápidas na China recebeu mais de 17 bilhões de pedidos. As sacolas plásticas utilizadas neste serviço, em apenas um dia, poderiam cobrir pelo menos 390 campos de futebol. Em 2020, a China anunciou um novo plano para redução no uso de plástico nos próximos cinco anos. Por exemplo, até o final de 2022, as empresas de delivery nas grandes cidades serão proibidas de usar embalagens não biodegradáveis. E os serviços de correio não poderão usar material de uso único. Essas restrições vão passar a valer para grandes varejistas até o final de 2025. De maneira geral, o comércio terá de abolir a distribuição de produtos não biodegradáveis, incluindo talheres servidos em cadeias de fast food ou pequenos estabelecimentos. Nos próximos cinco anos, a China espera diminuir de forma drástica a poluição por plásticos e cortar o uso e distribuição nas empresas, até garantir um controle total sobre a produção e utilização desse tipo de material. Ao mesmo tempo, o governo cobra de empresas e institutos de pesquisa o desenvolvimento de produtos alternativos, visando alcançar em algum momento a eliminação total dessas embalagens. Eu acredito que a gente já atingiu um ponto de não retorno, porque, inclusive, o plástico já está sendo considerado como uma das camadas da nossa era geológica, que eles estão falando do antropoceno. Para você ver o tamanho do impacto que o plástico já causa, que ele vai ficar aí por milhares de anos, sendo, inclusive, considerado uma das camadas do nosso planeta, porque ele não se degrada, ele continua ali, é onipresente. A ONG Oceano, uma das maiores organizações sem fins lucrativos que trabalham pela preservação dos mares, mostra, neste vídeo que você vai ver agora, o tamanho do estrago ambiental. Os oceanos são fonte de vida. Eles podem alimentar até um bilhão de pessoas por dia, mas estão sendo sufocados pelo lixo plástico. A cada minuto, o equivalente a um caminhão lotado de plástico é despejado nos mares, algo próximo de 9 bilhões de toneladas por ano. Esse lixo está em toda parte, flutuando na superfície, misturado na água ou depositado no fundo dos oceanos, a quilômetros de profundidade. E esse tipo de detrito permanece lá ao longo de séculos. Com o tempo, o material se transforma em pedaços menores, e em seguida, partículas microscópicas, mas continua sendo plástico. Os animais marinhos os confundem com alimentos. Cientistas calculam que mais de 60% dos peixes, golfinhos e baleias estão intoxicados. Até mesmo o plâncton, a base da cadeia alimentar dos oceanos, já foi afetado. Assim como os humanos, já que o microplástico está na água que bebemos, nos alimentos, no sal, no mel e até mesmo na cerveja. Em alguns locais, até mesmo no ar que respiramos. Mesmo assim, as empresas continuam produzindo embalagens que são usadas apenas uma vez. de um material que dura para sempre. Se você não aprova o que esse lixo está fazendo com o meio ambiente, faça a sua parte. Enfrentamos um tsunami desse tipo de material descartado. Até a metade do século, o mundo vai produzir quatro vezes mais plástico do que já foi fabricado até agora. Quatro vezes mais. É necessário criar um modelo de responsabilidade estendida do produtor no Brasil, como é feito no Quênia, por exemplo. Isso significa que o fabricante do plástico, do produto, ele é responsável pelo todo o ciclo de vida do plástico, principalmente para a sua devolução, reciclagem e disposição final. Eu acho que essa é uma maneira muito justa, porque você passa a responsabilidade aos produtores, como os poluidores, e não o consumidor final. E não é só uma questão de política ambiental, é também um meio mais eficaz de atingir padrões ambientais mais elevados no design de produtos. Roupas e tijolos produzidos com a ajuda de micróbios. Paredes feitas de casca de árvore. Nesta palestra ao TED, a designer de moda, Suzanne Lee, conta por que a chamada biofabricação será a próxima revolução industrial. Suzanne conta que iniciou a carreira na moda, trabalhando com designers têxteis e fornecedores de tecido. Há 15 anos, ela mudou o material e a forma de trabalhar. Em parceria com um biólogo, descobriu um método radical de produção, a biofabricação. Em vez de usar plantas, animais ou óleo para produzir bens de consumo, ela cultiva o material com a ajuda de organismos vivos. Na chamada Quarta Revolução Industrial, vemos as fábricas como células vivas. Os novos ingredientes do design são bactérias, algas, fungos e fermento. Os mesmos da biotecnologia. Suzanne conta como tudo começou. Em vez de cultivar algodão por meses, ela e sua equipe usaram micróbios para criar no laboratório, em poucos dias, um material parecido com a celulose. Usaram uma espécie de bactéria embebida em um líquido rico em nutrientes e fermentaram as fibras de celulose, que se auto-organizaram formando uma folha de tecido. Em poucos dias, o tecido foi desidratado, cortado e costurado, e transformado em roupas, sapatos e bolsas. A designer conta que os protótipos apresentaram uma grande eficiência de recursos, redução de água, energia, química e até ausência total de lixo. Suzanne diz que existe uma crescente comunidade global de inovadores usando a biologia para criar diversos tipos de materiais. Várias empresas já cultivam materiais a partir do micélio de cogumelos, o sistema das raízes de fundos, para colar subprodutos agrícolas, um produto chamado de cola da natureza. Uma forma comum de preparar essa cola é com o molde em 3D, preenchê-lo com sobras de colheita, como caule de milho ou cânhamo, adicionar água, esperar o micélio crescer por alguns dias e remover o molde original. Resultado? Um novo molde composto de material vivo. A designer diz que é possível criar qualquer tipo de estrutura usando organismos vivos, desde vários tipos de espuma, que substitui o plástico em calçados, até o couro artificial. Móveis, pisos, tudo está virando protótipo. O polistireno pode levar milhares de anos para se decompor. Já embalagens feitas com material de cogumelo, ela diz, Se decompõe no quintal, em apenas um mês. Organismos vivos estão transformando detritos em materiais de qualidade, que substitui o plástico e outros emissores de gás carbônico. Suzane conta que a indústria do cimento é responsável por 8% da emissão global de CO2. Enquanto isso, a empresa Biomason usa micróbios do solo para transformar areia ou pedra moída num tijolo de biocimento. O processo não exige altas temperaturas e só leva dias. Ela afirma que esses tijolos biofabricados são quase três vezes mais resistentes que os de concreto e armazenam mais carbono do que liberam. Suzane revela que se substituíssemos 1 trilhão e 200 bilhões de tijolos cozidos todos os anos pelos biofabricados, reduziríamos a emissão anual de gás carbônico em 800 milhões de toneladas. Ela conta também que arquitetos estão projetando paredes de um prédio para fazer as vezes de uma casca de árvore, desenvolvendo e atraindo organismos. Se usássemos a mesma energia para suprimir as formas de vida no cultivo delas, diz Suzane, transformaríamos a selva de pedra em uma espécie de ecossistema vivo e próspero. Estimulando interações entre superfícies e micróbios saudáveis, poderíamos melhorar o controle passivo do clima, o gerenciamento da água da chuva e até a diminuição das emissões de CO2, reduzindo a energia usada para aquecer ou resfriar edifícios. Ela diz que estamos só começando a perceber o potencial das tecnologias baseadas na natureza. Produtos biofabricados podem ser feitos perto de onde a demanda, com recursos locais, menos espaço, menos energia e até aproveitando resíduos industriais. Suzane diz que essa revolução está sendo liderada por startups pequenas com capital limitado e seus donos nem são formados em ciências. Mais de um bilhão de dólares já foram investidos em startups de biofabricação de produtos de consumo. Para ela, tudo o que usamos não deve comprometer nossa saúde ou a do planeta. Devemos rejeitar materiais que não puderem ser reciclados ou decompostos naturalmente. Para tornar esse futuro realidade, Suzane tem promovido encontros entre designers, cientistas, investidores e marcas. E finaliza, porque precisamos de uma revolução material e nós precisamos dela agora. Obrigada. Daqui a pouco, empresas da área de biotecnologia buscam produtos para diminuir a dependência do petróleo. E ainda, silicone, cera de abelha, algodão orgânico e bambu. As várias alternativas para acabar com o plástico no nosso dia a dia. A gente volta já. Evitar o uso de plástico pode ser um desafio e tanto. Mas a cada dia surgem mais e mais alternativas. Veja como fugir dessa verdadeira praga ambiental. Resistentes, os produtos de aço inoxidável para armazenar alimentos e bebidas se multiplicaram nos últimos anos. Eles substituem copos de uso único, lancheiras, frasqueiras e garrafas. Embora não seja biodegradável, o vidro é barato e pode ser reciclado várias vezes. É uma forma de dar vida nova a potes de geleia, mel e azeitonas para guardar sobras e bebidas caseiras. Feito de areia, o silicone é flexível e durável. Como é tolerante ao calor, pode ser usado para ferver, cozinhar e assar, sem comprometer as propriedades do alimento. Alternativa ao plástico filme, o pano de cera de abelha é fácil de usar e limpar. Já o pano de fibra natural pode ser usado no lugar de sacos plásticos. Roupas feitas de algodão orgânico, lã, cânhamo e bambu não soltam fibras de plástico ao serem lavadas. A madeira de florestas de manejo também substitui o plástico em artigos domésticos, como escovas de limpeza, utensílios de cozinha e tábuas de cortes. Outro recurso renovável que vem ganhando espaço no dia a dia é o bambu. Leve, durável e biodegradável, pode ser usado no lugar de utensílios de mesa e canudos de plástico. Há milhares de anos, utensílios de cerâmica são uma boa pedida para guardar alimentos e dão ótimos utensílios de mesa. Até a invasão do plástico, muitos produtos eram embalados em papel comum. Embora seja melhor que o derivado do petróleo, essa alternativa, feita a partir da celulose, não pode ser reciclada muitas vezes. Já o papelão é 100% biodegradável, desde que não seja revestido de plástico. Para reduzir os resíduos, muitas empresas vêm embalando seus produtos com ele. É uma boa alternativa para substituir aquelas caixas de plástico usadas para guardar itens domésticos. A primeira vista parece plástico. Tem uma textura parecida, mas não é. Será que isso pode mesmo se tornar realidade e livrar o planeta desse pesadelo? Bom, pelo menos essa é a expectativa de pesquisadores norte-americanos. A sigla é fácil de memorizar, PHA. Já o nome é difícil até de pronunciar, Polytroxylcanote. O significado é simples. Um tipo de produto biodegradável, feito à base de materiais renováveis e que pode se desfazer no meio ambiente. Esta é a promessa da Dynemer Scientific, empresa de biotecnologia situada em Brambridge, no estado norte-americano da Georgia. Na verdade, esta é apenas uma das empresas que atuam no campo da biotecnologia e buscam produtos que possam reduzir a dependência de matéria-prima derivada do petróleo no setor de embalagens. Apesar de hoje existir as matérias-primas para a produção de plástico de base natural, ainda a base fóssil corresponde a 99% de toda a produção que a gente tem hoje. Então, nós temos apenas 1% feito de bases renováveis. Existem os bioplásticos, que são biodegradáveis. Eles são feitos de casca de batata, de mandioca, pitaia, por exemplo, até caroço de azeitona, caroço de abacate, casca de laranja, até mesmo feito de cacto. Isso tem sido aplicado para substituir os plásticos descartáveis de uso único, como sacolas, canudos e embalagens no geral. Enquanto o homem não faz sua parte, reduzindo a quantidade de plástico lançado no lixo, a natureza dá sua contribuição. Cientistas do Instituto de Tecnologia de Kyoto, no Japão, encontraram um micro-organismo que se alimenta de plástico, transformando as partículas em material biodegradável. Em outra pesquisa, realizada na Universidade de Chalmers, na Suécia, os cientistas descobriram que certas bactérias produzem uma enzima capaz de quebrar as moléculas do plástico, o que acelera a degradação desse tipo de material. Claro que esses dois processos têm alcance limitado, mas revelam uma reação da natureza contra um poderoso agressor, criado pelo homem. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma boa noite a todos. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto